Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de GT Online, pessoal, e hoje a gente vai fazer um mata-mata que se chama Quarentena. Tô aqui com o Alan. Fala galera, beleza? E também com o Caio Beckman. Ah, meu Deus! Então vamos lá, galera. A galera do comando tá em peso aí também, né? Então, bora lá. Bom, não fiquei na equipe do Mike. Pois é. Ó o Caio Beckman ali, mano, tá igualzinho eu, mas é arrombadinho, velho. Tá na sua equipe? Tá na minha equipe, mas taca a roupa igual a minha, velho. Nossa, é mesmo. Ah, meu Deus! Bora lá, cara. Vamos lá, comprei colete, maravilha. Ô, três contra dois, sacanagem. É, mano. É, aliás, três contra quatro. Ah, comecei com uma pistolinha, mano. É, nesse mapa só dá pra ir com pistola, não deu pra mudar, não. É mesmo? Ah, então dá lá. Se todo mundo vai de pistola, é GG. Todo mundo, e com pouca munição ainda, velho. Sim. Olha que loucura, velho. O mapa de quarentena tá parecendo... Aquele jogo lá do... Do Xbox One. Como que é o nome? Opa! O jogo do Xbox One Dead Rising? Aham. O Lack é cheio de carro, essas doideiras aí. Dead Rising 3. Ah, o tiro não passa aqui, que troca. Como assim, velho? Dei três tiros... Ah, sai. Ah, que isso. Kyle Beckman pipocou você. Nossa, velho. Sacanagem, eu dei muito tiro nos caras ali. Pô, massa esse mata-mata, hein, cara? Massa. Oi, caramba. Arrombado. Nossa senhora, Mike. Ih, como assim? Tem um cara atrás de nós, velho. WTF, velho? Boa. Ah, mano. Esse respawn é um louco. Como assim? Estratégia, velho. Que respawn, o quê? Estratégia, né? Agora eu vou ficar esperto. Não quero nem... Olha o chapeludo ali. Pega. Boa. Ah, tá brincando que eu não matei ele. Uma assim, eu dei headshot, velho. Ah, mano. Então, seus roba-frags. Sai daqui. Sai daqui. Droga. Ah, pega, velho. Pega, pega. Olha, o cara não morre. Ah, aleluia. Aleluia, irmão. Ah, é... Não fui eu, velho. Ah, mano. Tá todo mundo roubando meus. Pior que os meus tá todo mundo roubando meus. Ah, boa, boa. Tô sem arma agora. Vou num murro, certo? Porra, velho. O cara não morre ali. Olha lá. É, tem que mirar sempre um pouco pra cabeça, velho. Senão, não adianta não. Matheus Ryog não morre, velho. Olha lá. Ai. Caiu bem aqui, meu, velho. Agora vai tá lá. Pobre deus, eu te matei. Pô, tá tudo lá atrás, velho. Ó, inverteu de novo. Agora inverteu. Boa. Boa. Esconde, esconde, esconde. Consegui uma sequência de mortes, velho. Duas. Tem um cara aqui, hein. Boa. Ó, roubadinha aqui, ó. Mega, boa. Ah, roubaram minha kill, velho. Roubaram, viu? Ah, aqui é um tal derrubar a frag, velho, que eu vou até falar, viu? Opa, munição. Isso é muito bom. É, tá fazendo falta, velho. Tá. Eu tô sem nada aqui. Tô com duas balas, será que... Dá pra matar alguém? Dá sim. Boa, matei em mim. Ui. Boa, matei dois. Ah, morri. Tô em primeira do meu time, matei cinco. Boa. Eu matei três no... Ah, velho. Isso que é... Ah. Tá revoltado, velho? Nossa, headshot. Ah, eu sempre acho que eu tô matando você e eu caio back. Sai daí, ursão. Meu Deus, eu me joguei da ponte, velho. Que que é isso? Lá, me matei. Droga. Como assim? Você jogou da ponte, mano? É, eu apertei quadrado e ele pulou sem querer ali. Não. Ah, não deu tempo pra esconder. Tem dois Mike aqui nas partidas, velho. Matei o ursão uma vez ali, velho. Aqui. Aqui. Boa. Ah, nossa. O pior chegou chegando ali. Ah, olha que mentira isso, velho. Fala sério, viu? Muita mentira, mano. Esse mata-mata é da hora, mas se tivesse armas melhores... Armas boas, né, velho? Armas boas. Ou pelo menos um... Um revólver melhor, né, cara? É. Essa chimbiquinha tá tensa mesmo. Tá tensa, cara. Porra. Sai daí, ursão. Ui. O que eu tô fazendo aqui, velho? Toma. Toma. Ah, eu atirei... Ah, mano, veio na tua cabeça, mano. Eu acho que essa máscara aí é chitona, hein? É, mano. Você acerta ali no local que não tem cabeça, velho. Não tem, mano. É só máscara? Tá, peraí. Aqui. Pegar a munição. Cadê? Foda-dinha. Olha um dinheirinho aqui. Morre, cara. Como assim? Pô, esse caiu back, mas chitado, velho. Eu atirei o... Gastei 10 bala nele, velho. Essa roupinha de bitola, hein, mano. É um arrombadinho me imitando, mano. Ui. Tem um arrombado ali, escondido. Ah, já inverteu tudo. Ah, tá muito longe. Vou esperar. Nossa, velho. Eu levantei e apareceu três me atirando. Sério? É, os três bem na hora ali apareceram juntos. Recarrega aqui. Ui, alguém tomou um... Uma cronhada hard ali, hein. Ah, que isso. Ah, vai inverter de novo isso aqui, velho. Certeza lá. Ah, dois atirando em mim, velho. É sacanagem. É, velho. Trabalho em equipe. Nossa. Olha o headshot do cara. Ai, perdedor. Eita, nossa. Bom, vamos ver o que que deu. Eu acho que eu fiquei em primeiro do meu time. Hum... Hum... Bitola. Nossa, que roupa de bitola. Você caiu o bag? Ah, velho. Ah, fiquei em segundo. Bom, galera. Isso aí. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Isso aí. Valeu aí pela galera que participou. E a gente se vê na próxima. Grande abraço. E fui. Falou.